Mandinha, no programa de ontem a gente falou sobre quaresma, foi até uma pergunta que fizeram, se podia cuidar do preto velho e dar o café durante a quaresma, e aí você falou que vem muitas coisas ruins, que a quaresma está pesada, e aí alguém lembrou lá no comentário que você tinha falado, que dada a previsão, que agora no meio do ano, essa pandemia ia se afastar, e eu trouxe esse assunto para a gente falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, Você sempre fala nas suas previsões, é o que a gente tem de poder, está decidindo o que a gente quer fazer ou não, né? E é esse poder que tem feito as pessoas, tem feito as coisas piorarem, igual a gente está vendo nesse momento? Sim, porque, você já percebeu, meu príncipe, que, como eu falei, não precisa ter evidência, não precisa ser médium, para saber o que pé que está a terra, tudo isso que ocorreu, que eu falo que deu rasteiro em mim, deu rasteiro em outros, em muitos médiums por aí, porque a gente ficou muito sem informação, Se você for observar, já é a força superior dizendo que quem comanda é ele, e realmente quem comanda é ele, ele que é o centro, zambi, ele que é o dono, ele que é o chefe, ele quem toca o botãozinho e diz quando vai parar tudo, ou quando vai ativar tudo. Mas, de repente, as pessoas, mesmo tendo esses aprendizados de dor, eu fico, assim, entristecida, porque é cada coisa que a gente vê, aí dizem, Ah, mas, Bandinha, você não gosta de beber, você não gosta de fumar, você não gosta da noite, você não gosta de balada, então, por isso que você diz isso. Eu digo isso pela centralização espiritual também, não é pelo fato de eu não gostar da noite, não gosto mesmo, nunca gostei, não gosto de beber, enfim, não gosto de nada disso, Mas, não é o motivo de eu estar questionando isso. O questionamento é que, perante os meus olhos de evidência, meus olhos espirituais, o ser humano, ele está perdendo a noção. Você vê que ninguém está tendo limite para nada, a terra está desabando, as coisas estão se agravando a cada dia mais, e as pessoas não estão se importando. Você vê que continuam, eles não se importam, e muitos deles, jovem, esses jovens, eles também têm o quê? Têm idosos em casa? A gente vê uma falta de respeito, que a gente está vivendo, é uma fase agora emergencial, ou seja, o que estava vermelho piorou. Sim. E mesmo na fase vermelha, a gente viu em São Paulo, tinha um baile da terceira idade, lotada de idosos, que é o grande grupo de risco. Sim. As festas rolando, ainda continuam rolando nessa fase emergencial. Ou seja, esse ligamento que a gente falou no início, das pessoas poderem decidir, é que vai também fazendo mudar essas previsões, tudo que você passou, né? Exatamente, porque a terra, ano passado, e agora o primeiro semestre, eu falo assim que está muito assim, muda, mudou muito, tomou muito, cada um tomou o fluxo do rio, né? O rio tomou outros fluxos, né? E se a gente não tomar noção, não ter uma noção, uma ciência das coisas, de ter o limite, de ter o respeito com o outro e consigo mesmo, gente, onde a gente vai parar? Ah, né? Porque uma, falta a fé religiosa, né? A fé em Deus. Porque aquele que tem, vai tendo as orações, vai tendo a prudência, porque as orações nesse momento ajudam muito, mas também a retirada da ignorância, por ponto positivo, é fundamental também. Então, são dois fatores, assim, que a gente tem que ficar bem alinhado. E muitos falam, ah, é a guerra política. Filhotes, não são guerra política. Se vocês verem, a situação está nua e crua. Então, está se agravando a cada dia a mais. Então, vamos respeitar, né? Ter essa regra, ter esse limite. Então, se todos vocês cumprirem, não ser esses filhos rebeldes, nem esses filhos rebeldes, com certeza, no mais tardar aí em julho, nós vamos bater asas e voar. Começar a ter a nossa vida de volta. Bacana, então, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso, né? Que a gente dá a previsão aqui, e serve no dia a dia, né? Porque quando você dá uma previsão, você fala isso, a pessoa tem o domínio da vida. De repente, você fala, isso vai acontecer aí. E a pessoa sente e fala, então, se vai acontecer, eu vou esperar aqui. E nada acontece. Tem um dos filhotes que a gente... Olha, vou dar uma sentada. Tem filhos meus, eu falo assim, filhos meus, que eles falam isso. Mas, ah, não fiz nada, Vandinha, porque você disse que ia acontecer. Mas eles não estão brincando, eles estão falando sério. Não, por mais que ocorra as previsões, gente, corra atrás. Se torne caçadores. Isso serve uma orientação até para você colocar mais energia e mais foco. Mas não parar e ficar, né? Não dá, tem que correr. Tem que correr. E correndo acelera e a energia é bem mais forte, né? Então, nesse momento, vamos ficar em casa. Eu sei que é difícil ficar em casa. As pessoas querem ir, curtir tudo. Até a própria religião, a gente está tendo ali que aprender a rezar, orar, firmar o pensamento em casa, né? É muito interessante isso, porque você vê muitos amigos, infelizmente, clientes internados de corona, amigos que estão com dodói com corona. Aí fica aquela corrente, né? Um liga para o outro, vai rezando. É muito gostoso. E o que é mais gostoso é que depois, olha, deu certo, deu alta, está bem, recuperou. Então, você vê que ali as orações, elas serviram em muitas. Fora as promessas que a gente faz, né? Sem eles saberem, né? E que depois que saem, mal sabem que eles vão ter que fazer um sacrifício para pagar essas promessas. Vou levar, a Bandinha está falando da gente, porque eu tive... Mas é válido. O corona, o diretor nosso também teve. E a Bandinha fez uma promessa para a gente, a gente saiu daqui firme. E nós vamos cumprir. Eu vou levar a galera do Papo de Axé para cumprir com a gente. Sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá em Aparecida do Norte, ali, onde é a minha mãe maravilhosa. E com certeza a gente vai fazer esse pagamento com muito amor. Bacana, né? Se meu pai Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino, é para saudar filho de um pão. E é um ritual chamado mesmo, todos esses tempos, nesses 28 anos, de ritual da vitória. Por quê? Ogum, ele que dá o caminho. Ele que dá força. Ele que traz a transformação. Ele que renova aí os caminhos de todos nós com muita força. Então eu estou passando, filhotes, para convidar vocês para participar dessa continuação de rituais. Mas agora com o orixá chamado o Grande Guerreiro, que é o Ogum. Onde a força dos atabaques vai ser bem maiores, né? Onde a energia em si do dia desse ritual são de forças mais movimentadas. Que é uma mistura de Exu com Ogum e dá aquela energia toda. Que ajuda, na verdade, a ter essa explosão, né? Esse bloqueio geral de uma abertura. Porque para Ogum, vocês podem pedir tudo o que quiser. Ogum, ele é caminho, ele é vida, ele é vitória, ele caça, ele transmuta, ele dá essa abertura. E o melhor de tudo, que ele junto, automaticamente junto com o Exu, porque essas duas energias sempre vão estar juntas, quebra demanda, desbloqueia caminho, tira determinadas dificuldades que muitas vezes, com banho ou com a vela, infelizmente, não se pode retirar. Mas, com essas forças todas, né? Dessa energia que esse orixá traz, transmuta, né? Faz expurgar tudo isso, trazendo aí para o nosso mundo um dia a dia. Então, filhotes, Ogum, ele é o caminho. Então, vocês que estão perdidos, né? Frisa novamente drogas, bebida, turbulências espirituais, macumbaria. Pessoas que têm mebas, aquelas dificuldades todas de entender o porquê que a vida está andando em círculo. Ogum, ele é o dirigente. Ele traz essa força para ajudar a romper, tirar todas essas energias negativas. Ogum, ele é o dono do caminho. Então, tudo que você tiver que pedir, vício, droga, bebidas, dificuldade em geral na tua vida, esse orixá, ele atrai, né? Ele tem a junção de poder ajudar e de fazer a grande diferença e acontecer. Na verdade, ele vai facilitar os caminhos. Ogunhê, meu pai, a proteção, a vida, né? Porque Ogum, ele traz o escudo, né? Do bate e volta. Então, na Umbanda também, todo o assentamento, toda uma força de Ogum, ela é muito válida, porque ele é o senhor das quebras da demanda. E Ogum, ele tem uma espada, onde ele é 8 e 80, não tem meio termo. Pedindo para esse orixá com fé, vocês podem ter certeza que o direcionamento, ele é um, ele é exclusivo, ele é uma reta só para o alcance do sucesso, para o alcance daquele pedido, né? Naquele momento de tanta necessidade. Nesse ritual, vocês vão observar que a data dele, vou comemorar na data certa, né? No dia 23 de abril, na lua crescente, né? Para não ter desvio nenhum, para ter todo esse movimento. Então, vai ser, literalmente, no dia dele, comemorado numa maravilhosa lua crescente. O que eu vou precisar muito? O negativo, tudo que não presta. Tudo, escreva a lápis desta vez. Procura não escrever com lápis fraco, pegar um lápis bem forte, tá? Escreve a lápis, tudo que vocês não querem. Do outro lado, escreve o que vocês querem. Vai ter a fogueira, vai ter a queima, né? De tudo que não presta. Mas das cargas negativas, tá? Então, Ogum, ele traz essa força de desbloquear caminho, de queimar essas maldições todas. Então, vai ter a fogueira, onde vai ser queimado tudo que não presta. Tudo que eu não quero para a minha vida. Meu pai, Ogum, vencedor de demanda Quando chega no reino, é para saudar Filho de um panda